E aí meu amigo, marceneiro, luthier, robista da madeira, você já conhecia a lixadeira de rolo Laguna Tools? Coloca aí nos comentários para eu saber. Mas agora você vai conhecer, eu vou te mostrar tudo que ela tem de legal para te ajudar no processo de lixamento do seu trabalho. Cheia de recursos, a lixadeira de tambor Laguna Tools traz uma série de benefícios para te ajudar. Visor digital com precisão milimétrica, alavanca de ajuste rápido, manivela de ajuste milimétrico, sistema de avanço da esteira de 0 a 3 metros por minuto, sistema IntelliSend com luz de alerta de sobrecarga do lixamento, facilidade de troca de lixa, design em espiral para melhorar o fluxo da coleta de pó, ajuste preciso para controlar o paralelismo da mesa em relação ao rolo, lateral aberta para você lixar até 80 centímetros mesmo no modelo de entrada. Então é isso, lixadeira de rolo Laguna Tools, desenvolvida na Califórnia, Estados Unidos, referência no mundo inteiro, uma das melhores da sua categoria e agora disponível no Brasil. Entre em contato com a gente! E aí E aí Tchau, tchau.